Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mito. Seja bem-vindo no meu canal do TV Fã, fã de filmes reais. O filme passa na Rede Globo, na Sessão da Tarde. É um filme Até Que a Sorte Não Separe. Um filme muito legal. É um filme de comédia de 2012. Esse é o primeiro filme. Tem três filmes Até Que a Sorte Não Separe. É um filme de comédia muito legal. É um filme brasileiro. E tem o Leandro Hassum, Daniela Vines. A sinopse do filme Até Que a Sorte Não Separe. A sinopse. Dino ganha a loteria e muda de vida. Só que ele gosta de ostentar e gasta o dinheiro todo em 15 anos. Quebrado, ele se mete em confusões para fingir que continua bem. Até Que a Sorte Não Separe é um filme... O longa é inspirado no best-seller de casais inteligentes Enriquecem Juntos e Gustavo B. Zanini. O longa é inspirado no best-seller de casais inteligentes Enriquecem Juntos e Gustavo C. Banzi. Até Que a Sorte Não Separe é um filme que custou 6 milhões E o filme recadou 34 milhões de baterias no cinema. Até Que a Sorte Não Separe é um filme muito legal E tem três filmes. Um filme brasileiro. Tem Leandro Hassum, Daniela Vines, o primeiro filme É um filme muito legal. Esse filme vai passar na Rede Globo. Você que assistiu a sua notícia, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau.